Oi, meu nome é Cassa Tavares e você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui arte é certa e estou aqui para mostrar para vocês a nossa aula de hoje que vai ser o desenho da boca feita com lápis de cor. Ontem a gente fez essa aula aqui, que eu convido você também a assistir que a boca está fechada e é feita com grafite. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like. E vamos começar a fazer Arte Certa! Vamos começar? Você vai fazer um parênteses, um morro, vai fazer uma montanha, fez uma montanha aqui, você vai fazer outra aqui ó, outra montanha para baixo. É um jeito bem fácil de desenhar a boca. Fiz a montanha para baixo, uma montanha para cima, ó. Lembrando o olho. Vou fazer outra, juntando só que encostando essa ponta mais, uma montanha mais baixa. E aqui é a mesma coisa. Tá vendo aí? Uma montanha, com outra dentro. Agora aqui ó, nesse morro aqui, eu vou fazer uma leve volta para baixo, ó. Você faz como se fosse uma curvinha aqui, ó. E volta para a sua linha da montanha, ó. Aqui ó, subiu aqui, a curva também, ó. Aí juntou aqui, ó. Aí a gente já fez uma boca aberta. Se você quiser deixar o lábio daqui de baixo mais gordinho, sabe? Aquela boca mais carnuda, então você pode alongar mais, ó. Você vai e faz uma montanha meia quadradinha aqui, ó. Deixei mais quadradinha. Agora, eu vou fazer os dentes. Vou pegar, fazer uma linha aqui no meio. E eu faço uma linha na horizontal aqui, ó. E faço outra linha aqui, ó. Ó. Tamanho de um dedão. Vai, ó, com o dedão, ó. E aí eu faço o outro. Tento fazer ele quase do tamanho desse pouquinho menor. Tento fazer, ó. E aí eu faço, ó. Deixa eu arredondadinho as pontas, ó. Do dente. Deixa eu deixar isso aqui mais, ó. Ó. E aí eu faço outra aqui terminando. Viu? Agora a gente apaga as linhas de orientação. Apaga essa daqui. Apaga de fora. Pessoal, eu passei o preto aqui, ó. Pro lado de cima. E só preenchi aqui com o preto. E desci. Só preto. Perto dos dentes. E descendo pra cá. Daqui eu subi com o vermelho. Agora eu vou usar um tom de vermelho mais escuro. E vou passar em cima desse vermelho mais claro. Aqui pro lado de fora da boca, ó. Tô passando mais ele. E aí você vai fazendo camadas de lápis de cor. Não é pra você fazer força no lápis. Vai pintando aí suave. Não precisa fazer força no lápis. E aí eu vou subir aqui, ó. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. E também se inscreve aí no nosso canal. Pra você aprender mais sobre arte. A gente tá tendo aula praticamente todo dia. Antes os vídeos eram gravados só segunda, quarta e sábado. Agora tá todo dia. Então convido você a se inscrever pra você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho. E se você tiver dúvidas, me procure aí nas redes sociais. Eu tô aqui pra te ajudar. Também se fizer, manda pra mim a foto que eu quero ver, tá? Põe a foto lá na sua rede social, me marca. Encontra lá, manda no mensagem. Fui e passei o lápis de cor em cima das duas cores. E aí eu vou passando uma em cima da outra pra elas misturarem, tá vendo? E eu subi um pouco o vermelho pra cima do preto. Agora eu vou pegar um tom de marrom. Vou passar aqui em cima do preto. E vou descer. Não filmei pra vocês aí que eu achei que tava gravando. Ou tô com um erro muito grave aí de achar que tá gravando. Vou conversando e tudo quando eu vejo no gravinho. Mas, acho que deu pra entender aí direitinho, né? Passei só o preto descendo. E o vermelho subindo. E juntei os dois. Um por cima do outro. Vou deixando mais fraco uma cor pra outra cor entrar na outra. Deixando mais suave. E não precisa fazer força no lápis. Você vai só aplicando uma cor em cima da outra. E aí você aplica de novo, a cor em cima de novo. Aí ele vai escurecendo. Tô usando o lápis aquarelável da Fabio Castel. Eu gosto de usar esse tipo de lápis por causa que fica mais forte a cor. Eu gosto de ir com o forward. Aí. Agora, gente, eu vou usar o grafite aqui. Vou usar o lápis comum pra mim fazer esse dente aqui. Vou fazer a divisão dos dentes. Só fazendo uma linhazinha básica. Agora, eu vou pegar e vou fazer como se estivesse pintando aqui, ó. O lado de baixo dos dentes aqui, ó. O lado de baixo. O lábio. E vou fazer como se estivesse pintando, ó. Bem suavezinho. Aqui, ó. Entre os dentes também posso fazer umas linhazinhas, ó. Aqui. Aí vou passar o dedinho aqui, ó. Aqui, ó. Deixei a linha muito forte. Ficou uma linha ali do... Ficou forte. Aí você usa a borracha, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Apagar a janela. Passar de novo o lápis. Aí você vai esfregando aqui e ele vai ficando cinzento. Depois a gente vai usar um branco aí. Vai usar um branco, mas a gente vai usar um pouquinho. Se você não tiver, você pode usar uma caneta gel. Você pode usar também... Você pode usar também o... Uma tinta guache. Ou usar o branquinho. Tá? Pra gente fazer a luz aqui. Eu vou usar tinta aqui. Se eu tenho tinta. Mas aí eu tô usando opções que você pode usar aí. Tá? Eu vou usar tinta guache. Vou usar tinta guache aqui. Tinta guache branca aqui daqui a pouco. Mas não agora, ó. Eu passo de novo, ó. Passo de novo o lápis, né? Tá? Marcar mais de uma divisão pra outra. E aqui em cima. O lábio fazendo sombra nos dentes. E aí, ó. Eu esprego. Opa. Já vai dando efeito, né? Agora eu vou usar esse tom de... Vermelho mais suave aqui. Mais claro. Porque eu tô com lápis de vinte e quatro cores. E eu vou pintar aqui o lábio de vermelho. E eu não tô fazendo força no lápis. Tá vendo? Eu tô fazendo uma cor suave. Eu não tô fazendo força. Não faça força que não precisa. E aí eu vou preenchendo também, ó. Você vê que eu vou fazendo o formato de desenho. Eu não vou pintando de qualquer jeito. Se você pintar de qualquer jeito, o desenho vai ficar de qualquer jeito. Entendeu? Eu tenho que fazer na posição do desenho. Seguindo ele, ó. Vai descer agora? Aí você vai com a mãozinha de lado e vai pintando de lado. Aí você vai pintando de lado. Agora eu vou preencher a parte de baixo também. Vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu só tô puxando por causa do cantinho, né? E agora eu vou pintar ele, ó. O movimento de desenho. Movimento de desenho. Movimento de desenho. Vai pintando o movimento de desenho. Não vai pintando de qualquer jeito, tá? Aí eu vou preencher no movimento de desenho. Aí eu vou preencher no movimento de desenho. Aqui no Arte Certo a gente tá tendo aula todo dia, às cinco e meia, viu? Nos domingos aí a gente tá tendo aula, você que gosta de Miraculous, a gente tá fazendo. Eu fiz a caixa dos Miraculous, né? Onde tem a parte do desenho, não sei se você conhece. Mas eu fiz uma caixa onde tem os signos do zodíaco chinês. E aí eu tô completando essa caixa. Quando acabar essas aulas aí, que são aulas especiais que estão tendo nos domingos, né? Aulas especiais da Ladybug. Porque as minhas filhas são fãs. E elas pediram pra eu fazer o desenho, fazer a caixa, eu fiz a caixa. Ó, usei o tom mais escuro de vermelho. E aí eu vou fazer uns risquinhos, ó. Vai lembrar um pouco a aula do grafite? Você vai descendo e vai fazendo os riscos e curva, ó, pra fora. Contorno pro lado de dentro. Posso até dar uma esfregadinha com o lápis de cor. E depois eu dou aquela puxadinha pra fora, ó. E curva. Aqui no ArtCert você aprende a pintar com o lápis de cor, com o lápis normal, com tinta, com garfo e colher, igual eu fiz nessa aula aí. Não é nem uma aula, né? Foi um desafio que eu fiz pra mim mesma, né? E o próximo desafio eu vou fazer, eu vou pintar alguma coisa com o copo descartável, com descartáveis em férias, que foi o que deixaram de desafio pra mim aí. Aqui, ó, pro lado de cima, eu faço também. Faço aquele contorno na boca. E aí, ó. E não é forte, você vê que é um contorno suado, não fico fazendo força no lápis. Não faça força. E aqui eu faço como se estivesse riscando. E curva. Aí eu vou fazendo em curva. Se eu não passar pra fora do limite do desenho. E eu faço curva. Agora aqui de novo. Faço aquele contorno. E aí eu faço as curvas. Agora eu vou fazer pro lado de baixo. Mesmo jeito. Se você for fazer a grafite, você segue a aula anterior do grafite. Pra você conseguir fazer aqui o esquema da boca, tá? O grafite vai ser diferente. Porque como tem cor, não dá pra fazer muito juntinho, senão muda a cor, né? E lembra que o lápis a gente faz a aplicação de uma cor em cima da outra. Pra dar o tom que a gente precisa. Faço um contorninho básico aqui, ó. E subo. E subo, tá vendo? Faço de subida. Ó, fiz assim. Vou passar de novo o vermelho em cima de tudo de novo. Mais uma camada de vermelho. Aí eu preencho de novo, tá vendo? Preencho de novo. Agora eu vou usar o tom de... Desse tomzinho aqui, ó. Meio rosado. Que o pessoal costuma pintar as pessoas, né? O beijinho aqui. E vou passar em cima de tudo aqui do lado. Vou passar aqui em cima do lado. Não precisa fazer força no lápis. E aí eu vou passando. Vou passando a cor em cima do vermelho aqui. Vermelho escuro. Eu vou deixar as cores que eu vei aí na descrição do vídeo. Tá bom? Pra vocês poderem ver a cor que eu usei. Direitinho. Se você tem alguma sugestão ou quer que eu ensine alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Quais são as suas dúvidas? Porque a sua dúvida pode se tornar um vídeo muito legal pra mim. Ó, pro lado de dentro aqui da boca, eu vou passar ali no vermelho o marrom aqui, ó. Pro lado de dentro. Só dar uma reforçada a mais. A divisão do lado. E aí eu vou pintando. E eu vou se ver, tô usando o marrom. Você pode passar um pouco mais de preto pra acertar aqui, ó. Onde tem furinho ainda no papel. Tô usando a flor de sulfite normal. Pra você começar, se você não tem, eu já falei que você tem aí. O lado de cor que você tem. Não precisa ser exatamente isso. Aí você entendendo como é que você vai fazer pra pintar, já é o necessário, né? Porque você sabe como é que faz pra pintar. Agora, eu vou pegar o pincel aqui de contorno e vou usar a tinta... Você pode usar um palitinho também. Eu vou usar o baixo aqui. E a tinta branca. Aqui, ó. Vou passar um pouquinho de tinta branca. No vento. Vou dar o brilho de vinho. Agora. Agora eu vou passar no lábio. Enrolado, a gente vai fazer alguns pontinhos. Não vai passar aqui. Vai dando aí costadinho. Na boca. E vai fazendo tipo mais... Uma vírgula. Aí você pode usar um palitinho pra você fazer isso. Tem que pegar lá o branquinho, né? E faz isso aqui, ó. Ou o tinta guacho, né? Os materiais colares que vem da pretentura aqui dentro do ar, eles, eles dão um tinta guacho, né? Então, o tinta guacho você pode encontrar. Ou então pode ser até uma caneta gel branca. E aí eu vou fazendo risquinhos, ó. E agora eu vou fazendo a parte de baixo. E vai dar um efeito de grilo. E vai dar um efeito de grilo. E aí você vai observando. E aí você vai observando aí, se falta, se passa mais, se passa menos. Vai vendo onde você achou, já tem um defeitozinho, entendeu? Aqui eu acho que eu podia passar mais um pretinho pra escurecer mais, aí eu faço outra camada. E aí pronto. Aí só é assinar. E aí tá a nossa aula de boca. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e tchau! Em arte certa Em arte certa E aí E aí E aí